Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Tenha ele na sua cama com essa oração, deixe ele louco. Então se você quer isso, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Então vamos lá, salve senhores rexus e senhoras pombageiras. Nesse momento peço com todo respeito que permitam pedir ajuda, para que possa me conduzir, para que meu relacionamento com fulano de tal possa dar certo. E fulano de tal possa voltar para os meus braços. Eu quero pedir respeitosamente para que eu, sua filha, estou pedindo a pombagira, Maria Mulambo, por se tratar de uma guia que atende os pedidos das mulheres e para reforçar a força dessa corrente. Também chamar a presença do seu Zé Pelintra, que conduz com maestria os casos de amor e dinheiro. Maria Mulambo, entidade poderosa, abre o coração de fulano de tal. Seu Zé Pelintra, habilidoso nas coisas de amor e dinheiro, abre o coração de fulano de tal, para que eu possa viver o meu amor intensamente, juntamente com fulano de tal, com muito prazer e companheirismo, com respeito muito e muito carinho entre nós dois. E que ninguém, vivo ou morto, enviado, possa nos afastar, mesmo nos momentos difíceis, pelos quais passam pelos relacionamentos. E para um amor verdadeiro, cheio de paixão, carinho e atenção entre nós dois, com dinheiro para as nossas necessidades e uma vida de conquistas e muito amor, saber e ser grata aos queridos. Então é isso meus amores, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, que é muito importante para a gente. Beijo, beijo e tchau, tchau!